Rosa pra se ver, pra se admirar Rosa pra crescer, rosa pra brotar Rosa pra viver, rosa pra se amar Rosa pra colher e despetalar Rosa pra dormir, rosa pra acordar Rosa pra sorrir, rosa pra chorar Rosa pra partir, rosa pra ficar E se ter mais uma rosa mulher É primavera, é a rosa em botão Ai, quem me dera uma rosa no coração Rosa pra se ver, pra se admirar Rosa pra crescer, rosa pra brotar Rosa pra viver, rosa pra se amar Rosa pra colher e despetalar Rosa pra dormir, rosa pra acordar Rosa pra sorrir, rosa pra chorar Rosa pra partir, rosa pra ficar E se ter mais uma rosa mulher É primavera, é a rosa em botão Ai, quem me dera uma rosa no coração Rosa pra rosa, rosa pra prisons Rosa, rosa praelsius A rosa, rosa pra lại, rosa pra procrastiner Rosa pra masuk, rosa pra samen Rosa E se ter mais uma rosa, mulher E se ter mais uma rosa, mulher E se ter mais uma rosa, mulher Samba da Rosa, Toquinho e Vinícius Samba da Rosa